Avaliando clãs sozinho, essa é a parada, e aí galera, beleza? Aqui é o Opa Top! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Siege, e no vídeo de hoje a gente vai jogar Lobo Solitário Javicão na fase do navio, os caras tão falando que eu sou fake ali? Sou mesmo, brother, eu sou muito fake mesmo. Fase do navio, fase do navio, fase do navio, não adianta ir de smoke, o Grinja pegou o Doc, Jager, Jager eu posso dar uma ajudada, mas eu vou ter que marotar passivo, marotagem passivo, bomba, bomba para marotar passivo, smoke, lex, é isso mesmo. Bom, qual que é a parada, jovens? Mais uma partida de Lobo Solitário, para quem não acompanha Lobo Solitário, como que é? É quando eu estou aqui sozinho, entendeu? Aí eu vou jogar contra a galera, e aí, eu sei como é jogar sozinho, muitas pessoas jogam sozinho, então o objetivo do Lobo Solitário é mostrar que mesmo sozinho a gente às vezes consegue jogar bem, tá ligado? Olha os caras ali, é flake, caro, pode crer. Olha os caras, tio, olha os caras, tio, falando que eu sou fake. Ixi, que errado. Aí qual que é a parada? Eu peguei a apertar o U, vocês não viram, acho que ele aparece embaixo aqui do... Deixa eu ver se eu aperto. Olha, ele aparece, eu falei com os caras ali, olha. Aí os caras, só a voz gostosa é dele. Lobo Solitário, meus queridos. E aí qual que é a parada? Deixa eu jogar sozinho, esse é um mapa que eu nunca gravei Lobo Solitário, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Sabia, porque ele joga sempre com os parças dele lá, Drizzi e companhia. De vez em quando não, de vez em quando eu jogo sozinho, é a série do Lobo Solitário. E aí, gente, a gente vai até avaliando clãs ali, eu vi um clãzinho ali, ó, Mare. É o Mare baixinho, Mare Bruno, Mare berímbolo. Vamos ver se é Mare de melhores, né? Nossa, não, não encaixa. Ou se é Mare de merda, amigos. Então, eu vou avaliar sozinho, só vem... E aí eu acho que eu vou cortar, porque tem algum potato... Deixa eu falar aqui, ó. Potato core do caralho. Já volto, já fez. Vamos lá, então. Seguinte. Tinha um work com pessoas que eu não conheço, né? A gente tem que saber trabalhar bem aqui. Essa parede é importante fechar, porque os caras podem pegar aqui as nossas costas. Tá, vamos pensar bem. O momento do Smoke, o início do Smoke... Eu vou explicando um pouquinho da minha build. Eu sempre gosto de explicar a minha build. O lobo solitário, eu acho que ele acaba virando um vídeo muito didático. O que é uma parada bem legal. Ok, essa parede tem que ficar vazada, pra gente poder trocar de lugares. Essa aqui não tá fortalecida, mas não precisa, porque ela é dali, dali... Ok, aqui é uma boa nova fortalecida, né? Então a gente vai fortalecer ela. Minha build. Metralhadora 1. Mira reflex, tá? Por que mira reflex? O local da mira é o topo do triangulinho, tá? Então só pra vocês verem, ó. Atirei, ó. Atira. Ó, o topo do triangulinho. Tá vendo ali a marca do tiro? Eu espero que você esteja dando pra ver. Então, você mantém ela. A mira reflex, ela entra muito rápido, certo? A velocidade de colocar ela na cara é muito rápida. Então ela é pra combate próximo, ok? Pra aí você vai usar ela. Na arma secundária do Smoke, eu gosto de usar a mira e cog. Ela dá zoom, ela demora mais pra chegar até a cara dele. Você só vai usar a mira e cog quando você tiver conhecimento, mais ou menos, de onde o cara pode estar vindo, né? Porque assim você vai cobrir, mas os seus lados aqui, as suas laterais, estão todas abertas, né? Então, só pra vocês terem uma noção, ó. Se eu dei zoom aqui, ó. Ó, mirei mais ou menos aqui, certo? Tô mirando nesse parafuso, não tô vendo a janela do meu lado, tá vendo? Ó, não vejo. Agora com a armão, se eu mirar, ainda vejo a janela, entendeu? Então se eu tiver que olhar dois pontos, você usa essa arma. Se você tiver que olhar pra um ponto só, mira e cog por causa da mira. Essa é a estratégia. Cada segundo do jogo que passa, a minha... Beleza, deitamos um. Porque a smoke aqui foi uma boa. Primeiro, eu mantei o cara longe. Ah, foque! Foque, 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 foque! Galera, tem na janela aqui, véi. Tem na janela aqui. Ai, consegui! Uh, Doc me levantou, boa. Tá, tomamos, estamos com 75 de vida. Isso foi bacana, funcionou. É o seguinte. Smoke, smoke deixa o cara que tá no fundo, claro, mais cego. Ou seja, eu enxergava ali melhor que o cara que tava. Uh, meu Deus! Sei mais ou menos a direção que o cara tá. Vamos ficar mirado aqui, ó. Tá, mataram um brother ali do lado. Tem um brother de escudinho aqui, então. Beleza, mais uma cabeça. Como eu falei, eu sabia onde mirar. Eu podia fechar um pouco mais minha visão, certo? Ah, filha da puta! A gente foi bem. A gente foi bem, mas o time dos caras joga bem, né? A gente tem que lembrar que tem um clã do outro lado. Os dois do clã tão vivos e sobrevivendo. A gente matou... Pô, eu tinha matado dois, não tinha. Mas tudo bem, foda-se. Ah, eu tinha certeza... Ah, um deles eu acho que eu só deitei esse pá, né? É, perdemos. Mas tudo bem. Foi boa a jogada. A gente viu que o time tem um Doc ali pra ajudar. Galera, não joga sozinho. Joga bem em equipe. Lobo solitário é difícil, né? A gente tem que se acostumar. Ah... O meu time tem um pouco de noção. Dá pra jogar do quê aqui? O meu time dos caras é muito bom, velho. Então qualquer buraco de morte que eu fizer com o Buck pode me atrapalhar. Eu vou jogar de Twitch. Eu vou jogar de Twitch. Eu acho que o meu time é razoável. Dá pra confiar. Qual que é a parada do Twitch? Eu tô jogando com a Mirai Kog na arma da Twitch. Ah... Mais uma vez aquilo que eu falei. Você corta um pouco da sua visão periférica. O que é ruim quando você tá jogando sozinho. Por quê? Quando você tá jogando sozinho, a ideia é que você tenha bastante visão lateral. Porque você não garante que ninguém tá cobrindo o seu lado. Se eu tô jogando com o Drizzy ou com o Stereo, eu sei que os meus cantos estão sendo protegidos por outras pessoas. E eu posso focar em uma das portas. Certo? A gente vai tentar adaptar essa jogada mais ou menos assim. Além do que, o Twitch dá uma vantagem de ter, entre aspas, um personagem a mais, que é o carrinho do Twitch. Carrinho do Twitch, mesma coisa que as bombas. Cada segundo do jogo que passa, ele se torna mais valioso, tá? Ele se torna mais importante. Se você usar ele mais pro final, você consegue dar uma canseira animal nos caras. Mas a partir de um certo momento, o carrinho vira inútil, porque você precisa de agilidade pra entrar e pra dominar. Então você tem que saber exatamente ali onde você vai usar o carrinho. O ideal é usar mais ou menos no meio da partida pra colocar pressão pra um lado que você não esteja atacando. Beleza? Então, daqui de erro que eu tô cometendo, e eu tô ciente que eu tô cometendo. A minha mira, a mira ICOG, tá? A mira que dá zoom. Eu acabo desprotegendo um pouco a lateral. Tô confiando no meu time. Não der pra segurar, eu paro de usar a mira ICOG de qualquer maneira. Certo? Faz um tempinho que eu não jogo aqui o Raybo. Vai fazer uns dois dias. Isso é muito ruim pra mira, né? Fica oficialmente desajeitada a mira. Ah, só eu tá... Nossa, tá no canto completamente errado. Eu... O Twitch. Tem um carrinho a mais. Outra vantagem, né? Então, como a gente tá sozinho, provavelmente a gente vai atacar sozinho também, o ideal é que a gente não entre sem ter um carrinho na região, entendeu? Então vamos chegar por aqui. Na real, eu queria pegar o meu carrinho antes de atacar, mas tudo bem. Deixa eu ver por onde a gente pode entrar. Tá nesse andar, mais ou menos. Tá aqui, ó. Esse é o pico. Então foi o seguinte. Vou jogar o carrinho da Twitch. É meio loucura, certo? Entenderam já, né? Ó. Agora ele tá na portinha mirada, certo? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Vamos deixar ele em choque aqui. Beleza. A gente deixou ele em choque. Ele vai com certeza mudar de posição agora. Ah, não! Eu botei muita cara, véi! Se você tá com o seu time agora, esse é o momento que você se comunica. Ele me viu antes, mano. Eu devia ter entrado em pé. Eu vacilei. Eu entrei agachado, eu entrei na mira dele. O cara tava agachado, eu em pé, eu ia ter vantagem. Eu ia tirar de assim. Erro. Mas é bom. A gente erra, a gente avalia, né? O que eu deveria ter feito? O que seria a vantagem de estar em time agora? E aí entra todo o sentido da ICOG e tudo mais. Era o aviso. Eu ia falar, mano, eu tô cansando o cara no carrinho. Você viu que quando eu ficava dando volta nele, ele ficava desesperado de estar no carrinho? Era agora que o meu parceiro tinha que entrar e mirar nele. Vocês entenderam? Isso é o teamwork. Agora montaram, só que ninguém taca a bomba, entendeu? Então agora a gente vai ter que... Thermite, ah, tá livre, querido. Dá a volta e vai lá plantar esse desativador. Dá a volta por fora. Ele vai entrar por dentro e ele vai morrer. Tu vai morrer se for por dentro, mano. Deu ruim. Era só plantar, velho. Ele tá termitando ali, não tem necessidade disso. Não tô entendendo o que ele tá fazendo. Ele dá a volta maior, meu Deus. Aham, pra cá, pra cá. Ele vai plantar, ele vai plantar. Boa. Boa, boa, boa. Dá cover aqui, dá cover pro termite, time. Desativamento de bomba iniciado. Deu certo, deu certo. Armou. O ideal, quando você plantar o desativador, é você ficar fora, mirando onde tá o desativador. Entendeu? Vai levantar o amiguinho. Beleza. Ah, não, velho. Perdemos dois. Fica parado, querido. Fica parado, querido. Fica mirando. Ouve o barulho, ó. Ouve os passos agora, ó. Ele vai entrar mirado. O cara tinha que tá mais longe. Tinha que deixar o maluco começar a desarmar. Mas vai dar pra ganhar. Não vai dar pra desarmar, não. Não vai dar tempo. Boa, garoto. Que é isso, o SBTet? Jogou horrores. Boa, Alec. Jogou horrores. Viu? Lobo solitário. É difícil? É. Mas dá, mano. O time cai equilibrado. Se você fizer bem a sua parte. A minha parte ali foi matar um e miar o outro. E aí o outro, mas mostrei a posição dele. Com o carrinho, com o tiro. O meu time foi lá e terminou. A gente jogou bem de smoke, cara. A gente conseguiu dar uma segurada legal nos caras. Então eu vou insistir. A real é essa. Dá pra fazer agora o quê? Na última eu fiquei dentro da bomba. Dependendo de onde ficar, eu vou tentar ficar fora. E pegar os caras correndo na direção da bomba. A princípio, com o smoke, né. Então esse vídeo vai ser guia, smoke e tweet. Porque são as duas casas oficialmente que eu mais tô jogando hoje. Eu gosto muito da famaça. A parada aqui do dois, um, ou com as duas armas. É no começo, até terminar a fase de carrinhos, você manter a primeira arma. Porque como a mira entra mais rápido, ela é mais fácil pra destruir os dronezinhos. Ok? A estratégia também é bem funcional. Beleza. Aqui tá... Ah, esse corredor aqui é uma porcaria. Tem que fechar esses dois lados aqui mesmo. Eu vou ver se eu faço o roaming passivo, tá. Roaming. Teu passivo e teu ativo. O ativo é você matar os caras antes de eles chegarem. O passivo é você ficar parado perto. Quando os caras passarem por você, você vai matar eles. Talvez suba a cara e passe daqui. Normalmente, quando eu tô do dobe solitário, vem por baixo. Então eu vou ficar embaixo. É o seguinte. A gente vai ficar mais ou menos aqui nessa posição, certo? Aqui, ó. E vamos fazer silêncio. Comunicado. Os inimigos localizaram uma bomba. Eles localizaram agora, então eles vão vir pra cá. Eu preciso mais ou menos ter uma noção de que lado eles vêm. Isso eu vou fazer o roaming passivo, tá. Eu não vou fazer o ativo. Eu não quero matar eles antes deles chegarem. Aqui é um spot legal pra ficar. A treta vai ser de perto. A gente vai pegar um desse. Ouço o passo de chão de metal. Na minha direita. Não vou. Não vou porque ninguém caiu. Estão trocando tiro lá em cima. Mas a distância, se eu botar a cara aqui, eles podem pegar por dois lados. Mataram o maluco lá longe. Ele devia estar marotado. Ele tava fazendo roaming ativo. Eles plantaram aonde, gente? Na A. Puta. Não podia deixar de se rolar, velho. Não dava. Eu entrei em choque, velho. Emocionei pra caralho. Eu pensei que eu ia pegar mais um de costas, mas não deu. Mais uma vez, porque eu tô jogando contra caras em equipe e eu tô sozinho, né? E aí, desde eu dar essa dificultada monstrona. Recebi pouca aqui. O próximo vídeo não vai ser lobo solitário. O próximo vídeo aí já vai começar a ser com a equipe. Mas vamos lá. Eu sei que vocês gostam do lobo solitário também. Mais uma rodada de Twitch. A gente foi razoavelmente bem. Eu acho que deu pra dar uma ajudada na equipe. Principalmente com o carrinho naquela hora que eu matei um e miei o outro. Mas manter a estratégia. Vamos botar aquela pressão com o carrinho, como eu falei. Talvez se eu for com alguém eu vou tentar aí me comunicar melhor. O roaming passivo tem esse defeito também. Você tá longe do campo de batalha. Por isso, quando você for fazer ele, o ideal é que você seja um personagem rápido. Eu errei. Eles vieram por cima. Talvez eu tivesse ajudado mais mandando bala. Além do que, errei em outra coisa. Tem muita cara quando eu fui pra cima. Isso aí, na real, é um pouco do... Como faz um tempo que eu não tô jogando, o... Tô meio emocionado, né? Então, tipo... O que eu devia ter feito? Era apagado o primeiro e apagado aquele segundo. Jogado uma smoke na bomba e tentado desarmar ela. Era esse o processo pra ganhar aquela rodada ali sozinho. Era o único jeito. Não deu muito certo. Acontece, né, jovem? A gente vai na bomba, tá no andar de baixo. A gente vai por aqui. Não adianta pular esse corrimão que você cai seco. Na real... Eu nem vou soltar o... A gente sabe onde estão as duas bombas já. Eu não vou só... Ih, ei, ei. Será que ele vai marotar, aquele cara ali? Beleza. Eu tô bem no cantinho ali. Na real, eu tô um pouco preocupado porque eu acho que eu vi um cara marotado. Eu vou até voltar pro meu carrinho lá. Ele tá no andar de cima lá. Tem um cara marotado na sala de máquinas. No andar superior. Cuidado. Queria vir por aqui, ó. Beleza. Tomar cuidado aqui pro cara não pular a janela. Nossa, o molho que é loucão, mano. Tá no andar de baixo. A gente vai entrar aqui, ó. Mirado, certo? Tô de cima da escada, tem que agachar. Descer da escada, você pode levantar. Beleza. Beleza. Beleza, eles já sabem que eu tô aqui agora. O ideal é eu evitar esse caminho, mas eu vou insistir nele. Pelo menos eu tô cagando. Pelo menos eu tô cagando. Beleza. Deve matar mais um. Mandamos bem. Cercando todo, todo o local. Isso aqui é meio loucuro que eu vou fazer, mas eu vou tentar. Tá, foda-se. Beleza. Para clear. A gente vai pegar aqui, aproveitar esse spotzinho que os caras deram. Jogar o meu carrinho pra cá. Botar pressão. Por quê? Porque os caras estão parados olhando pra algum ponto. O meu carrinho vai servir pra quê? Pra fazer o cara sair. Opa, que vesgada, hein? Monstra. Bosta. Me dibrou horrores. Aqui, ó. O filha da puta marotado lá na escadinha no final do corredor. Não, não, não. Essa, pelo menos, essa foi horrorosa. Desativamento de bomba iniciado. Beleza, armou. Vamos fazer mais nada agora. Ah, filha da puta nas costas, time. Filha da puta. Que ódio, mano. Mas a gente mandou benzão nessa rodada. Matamos bem, limpamos bastante. Apavoramos, ó. Era óbvio. Eu, na real, fiz aquele buraco. Eu ia ficar olhando pra trás. Ganhamos mais uma. Vamos pra última, jovens. Espero que seja ataque. Ninguém ganhou defendendo. Se a gente pegar a defesa, a gente vai ter que caprichar muito na marotagem. Talvez seja o momento de não usar smoke agora. Talvez. Vamos ver o que vai acontecer. Mas foi atacando. Mais uma de Twitch. Twitchzinho da vitória. Mas aí a gente mandou muito bem. A gente teve muito caras. A gente quebrou cada parede. A gente aproveitou cada spot. Eu ganhei o ataque por causa da mira, tá? Por causa da ICOG. Esse mapa é longo. A decisão foi boa. Principalmente pra eu conseguir cobrir todos os corners, tá? Cara, a Batif, quando eu decido entrar a COG, quando eu decido entrar outra mira. No caso aqui foi a Reflex. Mas você pode, por exemplo, colocar aquela que tem uma bolinha e um pontinho. Esqueci o nome. A Reflex é a do triangulinho. Tem a Red Dot. Acho que é a do pontinho. Tem a... Olha o Reflex e a outra. Não lembro, gente. Eu tô bem na dúvida com essa parada da mira. Mas enfim. É o que eu falei. Com quem você tá jogando. Com o mapa. Então, como eu conheço esse mapa já. Bom, eu conheço todos os mapas. Joguei bastante. Com o tempo vocês também vão conhecer. Você consegue saber mais ou menos de que canto que o cara vai estar. Então, você vai dando aquela cobertura à distância com a sua mira e COG. Entenderam? Esse é o esquema. É lógico que essa é a maneira que eu jogo, né? Não existe uma maneira muito... Ah, é correto. Eu ensino o que eu sei. Você joga melhor. Eu fico muito feliz por você e tal. Mas, na medida do possível, eu tô aqui tentando ensinar. Entendeu? Beleza. A gente vai dar uma rodadinha por aqui. Peraí. Eu quero ver se aquele adaptor ali vai marotar. Ele vai com certeza, né? O ponto é. Aonde ele vai marotar? Quebrou ali. Correu. Tem cara marotado aqui pelo de baixo. Cuidado. Vamos ver. Se ele não quebrou, ele tá atrás. Ele tá aqui. Certo? Como? Por que ele tá aqui? Eu sei. E aí? Ele acertei ele? Ele tá ali, ó. Tá ali. Ele tá ali. Ele ficou ali com... Não, filho. O que você tá fazendo? Os caras são cabeçudos pra caralho, né, mano? Deixa eu saber onde esse cara tá, mano. Preparando o drone. Já sei. Bom, é o seguinte. Eu dei tiro nele. Eu vou tentar cansar. Puta, mano. Já perdemos dois. Galera. Sério, galerinha. Ah, não pode te ver. Pode fazer isso não, mano. A galera afobou horrores aqui. Beleza, a gente sabe de novo onde ele tá. O cara colocou o cluster aqui, mano. Explodiu. Oh, meu Deus. Vamos ficar mais longe. Ele tá de doze, velho. Eu não posso dar a cara aqui de besta. Matou. Matou ele. Beleza. Ainda não vale a pena dar a cara com tudo. Beleza, a gente perdeu um carrinho, mas a gente tem um outro, né? Mandar o meu segundo carrinho aqui. Eu acho que o outro tava lá embaixo, eu tô perdendo ele, mas tudo bem. Mandei carrinho. Tem cara mirado no buraco. Tá tentando girar e eu vou ficar enchendo o saco dele aqui até ele mexer. Até ele vacilar. Ele matou alguém ainda. Correu. O desativador foi protegido novamente. Fudeu. Tô sem munição. Gastei no pre-fire. Tomei no cumpr. Peguei. 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 Hora de abrir uma nova entrada. É ponto carregadores. Lá no fundo. Lá no fundo. Desativamento de bomba iniciado. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Boa, deitamos mais um. 24 tiros. Não preciso recarregar não. Vamos aí. Acabou. Ai, falta um. Caralho. Pera aí. Eu pensei que tinha acabado já. Você tem mira daí, Tete? Tem, tem. Tá bom. E pega não. Relaxa. Pode ir. E até a próxima. Boa, time. Aí, garoto. Viu? Teamwork de lobo solitário, velho. Nem conhecia os caras. A gente mandou. Pensão. É assim que eu gosto de lobo solitário. Mostrar pra vocês. Porque é assim que vocês arrumam um clã. É tendo paciência. É jogando legal. É pensando na equipe. Sai correndo. Não sai que nem louco. Não sai que nem o marreteiro lá. Vai no mural. Comunica. Aperta o U. Chat. Foi bonito. Foi maneiro. Foi legal. Clamere. Muito bom, viu? Dou uma nota 2 de 10 aí. Brincadeira. Era isso que tá, molecada. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijinho na bundinha de vocês. Até a próxima. E valeu.